E já desembarcou em São Luís o novo técnico do Sampaio Corrêa, Evaristo Pisa, 50 anos. Já foi apresentado ao Parque José Carlos Macieira, aos jogadores e funcionários do Tricolor de Aço. Olá, torcida! Seja muito, muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui. Foi uma terça-feira intensa, desde que o técnico Felipe Conceição desembarcou aqui em São Luís, na segunda-feira, com muita atenção. Nesta terça-feira pela manhã, o agito meia-noite saiu através do próprio Asa de Arapiraca, que o treinador tinha pedido desligamento, que o presidente Sérgio Frota procurou o presidente do Asa para a multa recisória do treinador e estaria chegando em São Luís do Maranhão. Até aí, meu amigo, tudo foi estourando uma coisa atrás da outra. O Sampaio Corrêa não divulgava nada para ninguém, ficou quietinho, calado, ninguém falou nada. A rede social do Sampaio, a Instagram, Facebook, o site do Sampaio Corrêa, nada, nada. O presidente Sérgio Frota, em suas redes sociais, ninguém falou nada, ninguém deu um pio. Todo mundo quietinho, caladinho na manhã desta terça-feira e pipocando a notícia, e o torcedor falando nas redes sociais, e a gente colhendo as informações e mandando, porque no momento que saiu no futebol interior, o site, e aí houve a fala, inclusive, do Evaristo, dizendo que era uma grande oportunidade que iria ter no Sampaio, nós mostramos tudo isso em conteúdos anteriores. E agora ele chegou a São Luís do Maranhão. O Sampaio Corrêa hoje pela manhã enviou a nota, finalmente, uma nota de repúdio, contra os torcedores que foram lá no aeroporto, pressionar os jogadores e o treinador, até então, Felipe Conceição, do Sampaio Corrêa, porque o Sampaio só oficializou no início da tarde de hoje a saída do treinador. Mas, tudo isso foi muito intenso. Um conteúdo atrás do outro, a gente postou, aguardando sempre, maiores esclarecimentos do Sampaio Corrêa, e os esclarecimentos foram chegando aos poucos, as notícias se encaixando, mas a gente já trouxe dados do treinador, onde o treinador passou. Trouxemos muita coisa do Evaristo, a trajetória, o histórico dele. Então, Evaristo é um treinador que tem, vamos dizer aqui, longevidade em algumas equipes onde passa. Estava fazendo até um bom trabalho agora no Asa de Arapiraca, mas o Sampaio Corrêa o chamou, ele atendeu a solicitação do Sampaio Corrêa. Então, o treinador já chegou a São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa colocou nas suas redes sociais o seguinte, no seu Instagram, Evaristo Pizarro. O treinador de 50 anos chega ao Sampaio, após passagens pelas equipes do Manaus, América de Natal, Botafogo da Paraíba, 15 de Piracicaba, Mirassol e Guarani. Tem no currículo os títulos do campeonato amazonense, campeão paulista da Série A2, com o capivariano, e também venceu o estadual da Paraíba, comandando o Botafogo. Pizarro desembarcou em São Luís, no meio da tarde desta terça-feira, e seguiu direto para o CT José Carlos Macieira, onde conheceu as instalações do clube, e se apresentou aos jogadores. O novo treinador trabalhará com a Comissão Técnica Permanente da Bolívia, e virá apenas com seu auxiliar técnico. Então, essa foi a nota, divulgada aí pelo Sampaio Corrêa. Ele que esteve lá no campeonato alagoano, e do ASA é o segundo colocado, nesse momento. Primeiro é o CRB, segundo o ASA, aí vem Muricic, Cururipe, CSA, CSE, Cruzeiro de Alagoas, e Aliança. Então, são oito equipes que disputam o novo campeonato, nesse momento, o ASA, ao comando, quando estava lá, mas deixou o time na segunda colocação, com 11 jogos, com 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, e... esse é o saldo, então, do Evaristo, no comando aqui do time do CSA. Saldo de gols, aí você vê, são três o saldo de gols, dele no comando. Mas é isso aí, agora está no Sampaio Corrêa Futebol Clube, o Evaristo Pisa, chegou aí na Bolívia, querida, com nota oficial apresentada pelo time do Sampaio Corrêa. Muita sorte para o treinador, é o torcedor apoiar, agora é apoiar o treinador, está na casa, está na terra, o torcedor pediu a saída do Felipe Conceição, o presidente atendeu, então, já tem outro treinador, se era isso que o torcedor queria, vamos esperar agora no jogo desta quarta-feira contra o Campinense. Se ele vai estar no banco, aí vai ser uma surpresa muito grande, então, treinador que chega, que vai, que é apresentado, observa o treinamento, e... bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aqui ficar adivinhando aqui, porque ninguém está vendo a mãe de Iná. Mas, galera, é isso aí. Agora, o treinador fez um grande trabalho, excepcionalmente, por onde passou, e excepcionalmente, digo, no Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, ele teve a frente da equipe do Belo, realizando um grande trabalho. Vamos conhecer a Cássio Costa, um pouquinho da trajetória, e esse trabalho que ele fez no Botafogo da Paraíba, não é todo treinador que passa mais de um ano comandando uma equipe, e com título, hein? E com sucesso lá no Campeonato Paraibano. Então, agora é a hora de conhecermos um pouquinho, esse trabalho feito no Botafogo da Paraíba. O canal apresenta, Evaristo Pisa. E se tratando de futebol brasileiro, atingir um ano de trabalho no comando técnico de um time, é algo, no mínimo, admirável. Gratificante, você atingir um ano de trabalho, trabalho que está trazendo resultados, graças ao empenho da comissão, o apoio da diretoria, dos atletas. Infelizmente, a cultura do nosso futebol nos dias de hoje traz consigo algo que não ajuda em nada a evolução desse esporte aqui no Brasil. A instabilidade dos treinadores é algo constante, diferente do que acontece na Europa. O nome mais lembrado é sempre o do ex-técnico do Manchester United, o escocês Alex Ferguson, que ficou 27 anos à frente da equipe inglesa. Mas, voltando para a nossa realidade, ainda mais quando se trata de um clube paraibano, trabalhar em mais de uma temporada já é algo diferenciado. Ao todo, Evaristo Pisa acumula 48 jogos, comandando o Belo. Foram 27 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. Trabalho e méritos divididos por toda uma comissão técnica, avaliados de forma positiva, mas ainda desafiadora. Eu acredito que nenhum mais otimista de nós três aqui poderia imaginar uma campanha da maneira que tem sido. A gente esperava, sim, fazer um bom trabalho, consolidar um trabalho num mercado diferente, mas com esses números, acho que, para ser bem sincero, não. Não porque não confiávamos no trabalho, nem no que tinha aqui, mas pelo desconhecido. A gente não sabia o que iria encontrar, como seríamos recebidos aqui no Botafogo, na cidade, como seria a aceitação pelo trabalho. Então, foi muito bom e, com certeza, acima do esperado. Um ano de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação, de bons resultados. Os números têm mostrado isso, mas o ano ainda não terminou. A gente tem o objetivo principal do clube, que é buscar esse acesso e coroar esse trabalho em 2019. Mas, embora o objetivo de subir para a Série B do Brasileiro ainda não tenha sido alcançado e a Copa do Nordeste tenha batido na trave, outras metas, como a conquista do estadual, já deram certo. Sem dúvida, o tricampeonato. Bom momento, o tricampeonato. O tricampeonato. E é nesse ritmo de desafios e alegrias que Evaristo Pisa e sua comissão técnica vão vivendo o dia a dia do Botafogo. Treinos, jogos, comemoração. Tudo para coroar um belo trabalho. Estamos dando essa estrutura para poder trazer os resultados. Então, a gente tem que comemorar, que não é fácil, hoje, no futebol brasileiro, você conseguir uma longevidade como essa. Espero continuar dando os resultados, junto com a comissão, Carpini, com o Claudinho, com os atletas, para que a gente possa estender mais esse período ao longo do clube, atingindo os objetivos também, junto com todos. E esse acesso, que esse ano não vai poder escapar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Aê! Obrigado, gente. Pisa no acelerador e vamos nessa no Sampaio Corrêa agora. É a Bolívia, querida, é o Tricolor, é a nova casa, então, do Evaristo Pisa. Espero que tenha o apoio do torcedor. É um técnico que teve a longevidade no time Botafogo da Paraíba, vinha fazendo um bom trabalho no Asa de Arapiraca, com passagens de várias equipes do Nordeste Brasileiro, lá no Sudeste do Brasil também, no Guarani, já foi observador do São Paulo. Então, galera, vamos acreditar. É esse o homem pra conduzir o Sampaio Corrêa a partir de agora. O restante da Copa do Nordeste, o restante do Campeonato Maranhense com jogo decisivo no próximo domingo diante do Motoclube de São Luís, sem esquecer o de amanhã, diante do Campinense de Campina Grande, o Galo da Borborema, e aí nós vamos ter já o princípio de trabalho já do professor Evaristo, pisa no comando do Sampaio Corrêa e toda a trajetória do centenário, dia 25, está chegando, é o dia do aniversário, 100 anos do Sampaio Corrêa, um século, não é pra todo time, não é pra todo mundo, então, Bolívia querida, está chegando e vai completar um século, e se Deus quiser, iluminado, Evaristo, pisa, vai no comando do Sampaio Corrêa, buscar o acesso pra Série A, pra coroar esse ano, iluminado, que será, tenho certeza, a partir de agora, do Sampaio Corrêa, futebol clube, esse gigante do futebol do estado do Maranhão, do Nordeste brasileiro, o maior detentor de títulos do estado, é exatamente o Sampaio Corrêa, três conquistas nacionais, duas de forma invicta, invicta em 72, o brasileiro de 72, Série B, e diante do Campinense, com o Neguinho fazendo cinco pênaltis em 72, no estádio Nhozinho Santos, em 1997, na Série C, campeão invicto, e na Série D, ao comando do presidente Sérgio Frota, em 2012, campeão invicto da Série D, do campeonato brasileiro, então, tá na hora, tá na hora de chegar, a Série A, a elite do futebol nacional, embora eu ache que nós já, desde a Série B, já é elite do futebol nacional. Minha galera, é isso aí da Bolívia querida, Evaristo Pisa, já chegou, já foi, já conhece as instalações, conhece os jogadores, e agora o trabalho vai prosseguir na Bolívia querida. É isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, tá? Aciona o sininho para ser notificado, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Pois é, é isso aí, estamos de olho no Sampaio Corrêa, de olho no seu clube de coração. Grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais.